Bom dia pessoal, estamos aqui na loja Aliança do Comércio para demonstrar um conjunto de equipamento que é o sonho de muitos donos de restaurante. Para você que tem uma grande demanda, nós temos aqui um conjunto de equipamentos quente e frio. Nós temos diversas opções do mesmo equipamento e diversas funções também. Essa parte é com um banho-maria de existências com água aqui embaixo, certo? Vendo essa grande variedade de opções de cubas, também podendo mudar os tamanhos conforme a necessidade de cada operação. Aqui nós fizemos a montagem como ele veio, mas tem a opção de mudanças de tamanhos. Nessa parte de cima, nós temos aqui um aquecimento com resistência seca, onde não é necessário água, ok? Não é banho-maria. Para você colocar diversas outras coisas, uma mistura ou qualquer coisa que você precisar, ok? Aqui embaixo, nós temos um balcão seco, onde você pode usar ele como um armário para guardar pratos, para guardar qualquer outra coisa que você, embalagens, é um espaço a mais que você tem, que não fica perdido nesse equipamento, muito bem fechado, ok? Temos aqui na ponta um móvel que normalmente é utilizado para colocar pratos, para colocar diversas outras coisas. É um móvel de apoio que a gente chama, que também aqui na parte de baixo tem toda essa estrutura, como nos outros, todo inox para você utilizar da maneira que a sua operação melhor necessitar. Duas gavetas também, ok? E você pode, que pode te atender e te ajudar muito na sua operação. Agora temos para esse lado aqui, que é a pista fria, que também possui uma variedade de opções. Nós temos esse espaço mais fundo, que você pode colocar bebidas, garrafas, latas. Nós temos essa parte e essa parte que também gelam e elas são todas próprias para saladas e tudo mais, ok? Agora vem uma cereja do bolo, nesse conjunto, que é essa parte aqui. E aqui, nessa parte de baixo, ele é um balcão refrigerado. Nesse equipamento, nós temos aqui um motor que vai atender essa parte de baixo do balcão refrigerado. E esse motor é que vai atender essa parte de cima da pista fria para saladas e bebidas aqui. E aqui, nós instalamos iluminação de LED, uma coisa mais moderna, ela tinha uma iluminação mais simples. Nós instalamos duas fitas de LED em cima e duas fitas de LED embaixo, nos dois equipamentos. O que vai proporcionar um visual muito melhor para os produtos, salada, comidas e tudo mais. E para finalizar, nós temos também aqui, ó, esse outro balcão de apoio. Por esses espaços aqui, onde são colocados recipientes para receber talheres, facas e outras coisas. Legal? E finalizando agora, como eles são equipamentos bastante pesados, muito robustos, nós fizemos a instalação de rodinhas, rodígios em todos eles. Para facilitar uma eventual limpeza ou alguma necessidade que tenha de uma manutenção, parte elétrica ou qualquer coisa assim, nós instalamos rodígios em todos eles. Conjunto de buffet lindo, modelo luxo. Que pode ajudar a aumentar muito as suas vendas.